Bom, quem é vivo sempre aparece e cá estamos, né? Não conseguiram me derrubar ainda. Olá, meus amigos. Faz tempo que eu não faço vídeo pra internet, então meio que tô deixando de pegar o jeito disso, né? É meio como um treino. Você para de treinar e você acaba deixando aquele músculo mal adaptado, né? Ele para de produzir hipertrofia e pode até acabar catabolizando. Bom, o vídeo de hoje eu tava pensando em fazer várias coisas até continuar com a nossa leitura de filosofia e cosmovisão, que é algo que vai acontecer naturalmente, mas que talvez não fosse o melhor vídeo pra, assim, voltar a ter atividade aqui no meu canal, tá? Então, bom, o que eu tinha pra falar com vocês eu já falei, né? Eu já tinha feito um vídeo sobre essas questões aqui do canal, né? De o canal reduzir a frequência de vídeos, embora o meu foco maior seja realmente na qualidade dos vídeos. E eu tava reassistindo uns vídeos antigos, né? De microeconomia e tal. E eu realmente sabia, né? Estava ciente, né? De que meus vídeos antigos, eles incorporavam uma maturidade, não em sentido intelectual, mas uma maturidade pessoal, bastante inferior, né? Ao que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E eu acho que aqueles vídeos não estavam, muitos deles, né? Não estavam suficientemente polidos em vários aspectos, mas principalmente em termos de seriedade, que eu acredito que progressivamente esse canal passou a ser mais sério, né? Querendo ou não. Eu, com exceção de lives, né? De interação direta com o público, eu passei a reduzir um pouco o meu nível de informalidade linguística, né? Até com uma questão estilística e tal. Mas eu acredito que, às vezes, também eu acabo sendo excessivamente rebuscado, né? Não estou dizendo que, por exemplo, para nós termos, assim, clareza na nossa comunicação, nós precisamos empobrecer a nossa linguagem, mas, às vezes, o jargão, ele se torna muito excessivo, né? Desnecessariamente excessivo. Desnecessariamente excessivo é até um pleonasmo, né? Mas, assim, se torna desnecessariamente usado. É um abuso mesmo linguístico do jargão, que é algo que eu acredito que seja, que beira, assim, a ideologia quando a gente fala, não em termos de ciência, mas beira, assim, a ideologia quando nós confiamos mais no jargão propriamente do que na linha de raciocínio, né? Não que seja o meu caso, mas eu acredito que isso tenha uma certa barreira pedagógica, né? Entre aquilo que eu quero explicar, realmente, o entendimento de quem está assistindo, tá? Pois bem. E, por conta disso, eu decidi refazer as videoaulas de microeconomia, certo? Lembram que tinha lá uma playlist, né, de micro 2, que vai ser denominada de micro 2.0, que eu vou refazer, não no sentido mais de aprofundar, porque eu acredito que, pro propósito do meu canal, especialmente com o que eu defendo em termos de metodologia, não é interessante a gente aprofundar muito na matemática, embora eu talvez faça um compartilhamento de estudos, pranpec e tudo mais, mas realmente focar propriamente no entendimento, né, do que é a concepção acadêmica no mercado e do funcionamento do sistema de preço, eu posso chegar a fazer alguma abordagem sobre o que é válido ou não, mas eu acredito que fazer grandes, como que eu poderia dizer, grandes divagações, digressões sobre o que é realmente correto em termos de metodologia, qual que é a concepção correta do mercado, tal como foi na minha primeira série de microeconomia, seja talvez algo que fuja um pouco do escopo daquilo que eu quero ensinar, né, então, até mesmo questão de objetividade, evitar grandes divagações, profissionalismo, né, evitar muito me incomodar pelas coisas externas, eu também estava me formando na época, né, e pelo fato de eu ainda estar me formando naquela época, eu tinha algumas imaturidades também em relação à minha forma de produzir conteúdo, né, às vezes de maneira demasiadamente apressada, apressando algo que não pode se apressar, né, então realmente é um negócio que eu quero refazer, né, até porque é a área da economia que mais tenho conhecimento, né, que é justamente a questão do sistema de preços, e aí divagações e discussões sobre o processo de mercado, naturalmente vão ser contempladas em outros vídeos, outras leituras, mas que vocês já podem conferir na playlist aí de Escola Austríaca de Economia, que eu já abordei as principais vertentes, embora, claro, eu tivesse menos conhecimento naquela época, talvez fosse levado a ter uma certa desonestidade com alguns autores da própria Escola Austríaca, né, mas enfim, para vocês se interarem um pouco do debate, né, ainda que superficialmente, nós temos essas aulas de processo de mercado, tá, superficialmente no sentido de todas as opiniões e discussões e bibliografia, né, do processo de mercado, mas, não obstante, tem muito conhecimento integrado em relação aos livros que eu já havia estudado na época, né, e o manual do grande professor, o Biratão Jorge Oro. Então, no que tem de Escola Austríaca, falta realmente terminar lá o aulão de Monetária, que vai passar pelos principais conceitos de Monetária, é possível que eu acabe utilizando o material original para evitar o custo de adaptação de todos os slides, mas deu uma lida antes, né, e isso daí vai caber, é uma organização minha, né, mas vamos nos ater ao que é mais importante, ao invés de prometer mundos e fundos, tal como eu fiz antes de sair desse canal, até para que eu não perca o foco e para que eu não, assim como não perder o foco, eu não acabe acumulando coisas para fazer e simplesmente postergando essas coisas, né. Então, para que isso ocorra, eu tenho que deixar bem claro que o que eu quero é fazer uma coisa de cada vez, né, e especialmente iniciar coisas novas, principalmente um remake, digamos assim, de uma série de vídeos que eu já fiz antigamente, é, talvez não seja o melhor momento de fazer isso de cara, mas realmente pegar, por exemplo, algo que já está começado e finalizar. Então, a leitura de Filosofia e Cosmovisão, que eu acredito que seja uma coisa de suma importância, né, é, vai ser mantida naturalmente, né, aqui, é um negócio que eu quero finalizar no canal, porque eu acho que é uma leitura super importante para qualquer estudioso de qualquer área do conhecimento. E, por outro lado, eu vou retomar esses projetos, tá bom? Então, primeiro, Filosofia e Cosmovisão, né, por mais enfadonho que possa ser para a maioria das pessoas, né, fazer uma leitura, né, de um livro, uma leitura de audiobook, realmente é um negócio que dá péssimo engajamento no YouTube, para o YouTube isso é terrível, né. Mas, é uma coisa necessária, ainda mais numa época em que todos nós estamos, pelo menos a maioria, né, embora haja exceções, está inserida em uma chuva de dopamina causada pelo excesso de estímulos externos que nós temos com a rede social, né, e que acaba tirando o nosso foco, né, então vamos manter o foco, e para manter o foco, façamos uma coisa de cada vez, certo? Então, Filosofia e Cosmovisão, depois seguimos com a Escola Austríaca, e aí a Micro 2.0 vai seguir, até porque nós já abordamos todos os tópicos de microeconomia, mas uma questão mesmo de ter um viés mais focado mesmo no escopo do nosso inquérito, e evitar devagações desnecessárias, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, realmente, eu não... Eu simplesmente não priorizei meu canal nesses últimos tempos, mas eu acredito que se eu mantiver uma certa constância no YouTube, eu vou conseguir manter uma linha de crescimento, com eventuais abordagens a assuntos polêmicos, que realmente é uma coisa que me incomoda bastante, e que às vezes eu deixo me afetar por emoções, né, por conta disso. Então, nesse sentido, eu acredito realmente que... É um negócio que eu não quero muito pra minha alma, né, pra minha mente, mas que são necessários pra ter de tempos em tempos um aumento que tende a ser mais exponencial no canal, embora gere alguns custos e eu tenha que levar outras pessoas a vídeos mais antigos, né? Então, é isso. Dando sinal de vida pra vocês, meus inscritos, e um spoiler aí do que vai acontecer aí pra frente, tá? Vamos fazer um projeto de cada vez, e nós vemos como que a gente vai acabar tocando o barco daqui pra frente, beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até a próxima.